Música Oi, Virgem do Rosário, tá aqui seu batalhão Eu venho ao seu pé pra pedir sua besão Oi, Virgem do Rosário, tá aqui seu batalhão Eu venho ao seu pé pra pedir sua besão Oi, Virgem do Rosário, tá aqui seu batalhão Eu venho ao seu pé pra pedir sua besão Oi, Virgem do Rosário, tá aqui seu batalhão A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?